Olá, estudantes do nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde estamos trabalhando equação do segundo grau com uma incógnita. Vamos desenvolver um pouquinho sobre esse assunto? Nossos objetivos hoje, o que é que eu preciso que você finalize entendendo, reconhecendo uma equação do segundo grau, ok? Que você bate o olho e saiba que é uma equação do segundo grau e o porquê. Isso é importante. E identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau. Você lembra como determinar os coeficientes de uma equação do segundo grau? Lembra o que são coeficientes? Como que você faz para determinar? Será que algum coeficiente pode ser zero? Será que pode? Será que não pode? Qual coeficiente nunca pode ser zero? E agora? Sabe responder essas perguntas? Olha lá, ó. Coeficientes do segundo grau. Nós temos aqui a equação, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Os coeficientes são os números que acompanham as constantes. Então, A é um coeficiente, o número que acompanha a letra ao quadrado. B é o outro coeficiente, o número que acompanha a letra simples e C é o coeficiente sozinho, sem letra, termo independente. Será que algum coeficiente pode ser zero? Sim, pode! O B e o C ou os dois ao mesmo tempo podem ser zeros. Quem que não pode, então? O A. O A não pode ser zero. Por quê? Porque ele acompanha a letra ao quadrado e se ele for zero, a equação deixa de ter o termo x ao quadrado. Logo, ela deixa de ser uma equação do segundo grau. Passa a ser uma equação do primeiro daí. Ok? E se o nosso estudo é sobre a equação do segundo grau, precisamos desse termo. Ok? Uma curiosidade pra você. No Egito, encontram-se indícios de problemas do segundo grau envolvendo o cálculo de áreas. No papiro, esse negócio aqui, ó. Século XIX a.C. XVI, XIX. É muito tempo, gente. Um dos mais famosos do mundo, juntamente com o papiro Hinde. Esse é mais fácil de falar, né? Papiro Hinde. Desafio pra você, falar esse nome. Tais problemas podem ser traduzidos por equações do tipo Ax ao quadrado igual a B. Olha que interessante, há muito tempo atrás eles já resolviam, já buscavam soluções pra esse tipo de problema, ó. Ax ao quadrado igual a B. Legal, né? Então, toda equação do segundo grau, gente, com uma incógnita, estamos focando na incógnita X, pode ser expressa na forma reduzida da seguinte maneira. Ax ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Em que A, B e C são os coeficientes e correspondem aos números reais. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero. Nesse caso, dizemos que A é o coeficiente de X ao quadrado, B é o coeficiente de X e C é o termo independente. Então, a forma reduzida, a equação tem que estar escrita desse jeitão aqui, ó. Igual a zero. Com os termos X ao quadrado, X e o termo independente. Assim é chamado forma reduzida, ok? Podemos classificar uma equação do segundo grau com uma incógnita em dois tipos. A completa e a incompleta. A completa tá completa e a incompleta tá faltando algo. Difícil? Pronto? Então, a completa, gente, todos os coeficientes A, B e C, eles são diferentes de zero. Ou seja, eles existem. Eu tenho os três termos lá. Tá completinho. Já a incompleta, eu tenho alguns coeficientes iguais a zero. Como o A não pode ser zero, então ou o B, ou o C, ou os dois são zeros. Ou seja, em vez de eu ter três termos, eu posso ter apenas dois, X ao quadrado e um, e um outro, né? Ou apenas o termo X ao quadrado, ok? Então, em vez de eu ter três termos, está faltando. Ela é incompleta, ok? Então, muito simples. X, completo quando está completa, incompleto quando está faltando alguém. Fácil, né? Molezinha. Então, olha lá alguns exemplos. Completa. Menos X ao quadrado, menos 8X mais 12. Tem todo mundo ali. Três termos, ó. Tá vendo? 5X ao quadrado, menos 3X menos 2, igual a zero. Tem todos os coeficientes A, B e C. Todos eles diferentes de zero. Aqui eu tenho alguns exemplos, onde alguns carinhas são zeros. Então, aqui nessa primeira coluna, eu tenho C igual a zero. Então, se você reparar, a equação, ela só tem dois termos. O termo com X ao quadrado e o termo com X. Não tem o número sozinho. Nessa aqui, dessa do meio, eu tenho B igual a zero. Ou seja, eu não tenho o termo com a letra simples. Eu tenho o termo com a letra ao quadrado e o número sozinho. Ó, X ao quadrado, menos 36, igual a zero. 8X ao quadrado, menos 800, igual a zero. Dois termos, ó. Está faltando o terceiro. E nesse último caso, as duas são zero. Ou seja, o B e o C. Então, eu só tenho o termo com X ao quadrado. 3X ao quadrado, igual a zero. Não, deixa de ser uma equação de segundo grau. Menos 10X ao quadrado, igual a zero. Então, eu só tenho o termo, o coeficiente A. O B e o C valem zero. Ok? Então, incompleta, dois termos. Ou um, né? E a completa, eu acabo tendo três termos. Tudo certinho, organizado. Tá bom? Exercício 1 pra você. Olha lá. Escreva a equação AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Quando? Então, agora eu forneci os coeficientes e quero que você escreva a equação do segundo grau. Consegue? Fácil, né? Faz aí que eu já volto. Fácil, né? Fácil, né? Fácil, né? Fácil, né? Música 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 Conseguiu fazer? Eu espero que tenha conseguido. O X, ele vai se manter X porque ele é incógnita e o exercício pediu na incógnita X, certo? Ah, não pediu. Mas nós estamos focando, ok? Vamos usar a letra X que a princípio fica mais fácil. Depois a gente troca por qualquer outra letra do alfabeto. Então, usando a letra X como incógnita, eu já tenho os coeficientes A, B e C. Basta substituir. Vamos lá ver como é que fica? Então, olha aqui a primeira. O A é 1, o B é 6 e o C é 9. Então, usando a incógnita X, ó, X ao quadrado, 1, né? O A é o número que acompanha ele. Lembrando que se você quiser escrever 1 ali, você escreve. Normalmente a gente não escreve. Mas se você escrever, não fica errado, tá? O B é 6, 6 positivo. Então, mais 6X. E agora o C, o C é 9 positivo também. Mais 9 igual a 0. Então, essa é a equação do segundo grau que me fornece esses coeficientes. Assim que você fez? Muito bem. Vamos ir para as outras agora que tem algumas coisas diferentes, os sinaizinhos, né? Então, olha aqui. Aqui o A é 4. Então, vai ficar 4X ao quadrado. O B é negativo. Então, você vai trazer o número e o sinal junto. Menos 6X. A letra simples daí. E o C vale 2. O 2 é positivo, ó. Então, mais 2 igual a 0. Essa é a equação do segundo grau que me fornece esses coeficientes. Certo? A letra C. A letra C, eu tenho B igual a 0. Então, preste atenção. Eu não tenho um dos termos. O A é 4. Então, 4X ao quadrado. O B seria o termo com o X. Se ele é 0, ele não existe. Eu não escrevo ele. E eu pulo direto para o número sozinho, que é o menos 25. Então, vai ficar 4X ao quadrado menos 25 igual a 0. Repare que com o B igual a 0, eu tenho apenas dois termos. Deu? E a última? O A é menos 21. Então, é menos 21X ao quadrado. O B é 7. Então, mais 7X. O C é 0. Então, eu não tenho o terceiro termo, ok? Então, eu já coloco igual a 0. Repare que, novamente, eu tenho apenas dois termos. Fácil? Eu achei fácil. Espero que você também tenha achado e tenha conseguido fazer. Vamos lá, então, para um segundo. Identifique como completa ou incompleta cada equação do segundo grau. Então, como vimos, uma equação completa do segundo grau, ele tem que ter os coeficientes A, B e C diferente de 0. E a equação incompleta, ela vai ter o B ou o C ou os dois juntos iguais a 0. Tá bom? Então, pensa aí que a gente já volta para discutir sobre essa questão. E a equação incompleta, ela vai ter o B ou o C ou os dois juntos iguais a 0. A equação incompleta, ela vai ter o B ou o C ou os dois juntos iguais a 0. A equação incompleta, ela vai ter o B ou o C ou os dois juntos iguais a 0. A equação incompleta, ela vai ter o B ou o C ou os dois juntos iguais a 0. A equação incompleta, ela vai ter o B ou o C ou os dois juntos iguais a 0. A equação incompleta, ela vai ter o B ou o C ou os dois juntos iguais a 0. A equação incompleta, ela vai ter o B ou o C ou os dois juntos iguais a 0. Não, não deu de propósito. O jeito mais fácil de identificar ainda é você olhar os termos. Tem os três termos, X ao quadrado, X e o número sozinho, completa. Tem dois termos, X ao quadrado e X. X ao quadrado e número. Ou só o X ao quadrado? Um termo, incompleta. Fica bem fácil, né? Então vamos lá. A primeira, X ao quadrado, X e o número, completa. Todos os coeficientes são diferentes de zero. Simples assim. A segunda, X ao quadrado, X e o número. Os três termos, os três diferentes de zero. Completa. Simples assim, ok? Letra C, X ao quadrado e o número. Opa, tá faltando um. Significa que nesse caso o B, que é o número que acompanha a letra simples, ele é zero. Então tá faltando um termo. Incompleta. Acabou. Você só precisa responder, tá bom, gente? Eu tô colocando por que que ela é ou não. Mas é muito fácil de identificar, né? Que é? E a D? Dois termos, ó. Um com X ao quadrado, um com X. Tá faltando um número sozinho. Ela é incompleta, ó. C igual a zero. Fácil? Bem tranquilo também, né? Espero que você esteja caminhando comigo aqui. Entendendo. Vamos para o terceiro e último. Ele fala assim, ó. Dada a equação de segundo grau. 4X ao quadrado menos 10 igual a X ao quadrado menos 3X mais 2. É a equação de segundo grau? Bom, vamos analisar. Tem a incógnita. Tem a incógnita elevada ao quadrado. E tem o sinal de igual. O segundo grau é uma equação de segundo grau. Ela só não está numa forma adequada pra que a gente consiga bater os olhos e enxergar, visualizar ela. Mas ela é. O que ele está pedindo? Escreva na forma reduzida. A forma reduzida é aquela forma que a gente está acostumado, que é igual a zero. AX ao quadrado mais BX mais C. Então, se eu for escrever na forma reduzida, eu tenho que passar todo mundo para o primeiro membro, ok? E depois identifique os coeficientes. Eu vou dar um tempinho pra você brincar um pouquinho com ela aí e a gente já volta. E aí Se inscreva no canal. 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 E nessa equação, você conseguiu trabalhar? Porque nós temos que fazer duas coisas aí, né? Deixar na forma reduzida e, por último, depois de estar na forma reduzida, tirar os coeficientes. Quer ver? Vem cá. Se ele pedisse apenas identifique os coeficientes, você necessariamente teria que passar por essa parte aqui, escrever na forma reduzida. Porque o único jeito de eu retirar os coeficientes de uma equação de segundo grau é se ela estiver escrita na forma reduzida, que é aquele tipão básico, né? A x² mais bx mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma reduzida. E eu só consigo tirar os coeficientes se eu tenho 2x², desse jeito, quem seria o a? Seria o 4 ou seria o 1? Os dois? Não tem como. Então, eu preciso escrever necessariamente na forma reduzida uma equação para daí conseguir tirar os coeficientes, tá bom? Então, eu dei uma dica aqui, um passo a passo. Mas, para você chegar nesses coeficientes, independente de estar escrito que você tem que transformar na forma reduzida ou não, você tem que escrever, tá bom? Fica a dica aí, ó. Então, olha lá, ó. Esse tipão aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Tem que estar escrito assim, senão como é que eu vou tirar os coeficientes? Não tiro, né? Então, vamos lá. Vamos levar todos os termos do segundo membro para o primeiro membro. Lembrando que é aquela história da balança, né? O que eu faço no primeiro membro, eu faço no segundo. Então, para esse cara pular para lá, eu teria que subtrair x² dos dois lados. De forma rápida, passa ele para o outro lado menos. Para esse cara assumir daqui, eu teria que somar 3x dos dois lados. De forma rápida, passa mais 3x, ok? E com mais 2 também, eu teria que subtrair menos 2, subtrair 2 nos dois membros. Então, de forma rápida, passa ele menos. Então, olha aqui, ó. Mais, passou o menos. Mais, é menos, passou para o outro lado mais. Mais, passou o menos. Você muda a operação, certo? Igual a zero. Já está na forma reduzida? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 termos. A forma reduzida tem 3. Então, eu vou ver o que eu posso juntar aqui nessa história. 4x² menos 1x², são termos semelhantes, eu posso juntar. 4 menos 1, 3x². Termos com x, eu só tenho 3x. Então, copia ele, eu não tenho o que fazer. Números. Devo 10, devo 2. Então, eu estou devendo 12. Igual a zero. Então, essa é a forma reduzida dessa equação do segundo grau. Esta primeira é a equação do segundo grau. Esta última também. Só que esta última está em uma forma especial. A forma reduzida. Ok? Estando na forma reduzida, nós conseguimos tirar os coeficientes A, B e C. A é o carinha que está com a letra ao quadrado, 3. B é o carinha que está com a letra simples, que também é 3, positivo. E C é o número que está sozinho. Neste caso, menos 12. Ok? E retiramos os coeficientes. Tranquilo, né? Ok. O que vimos nesta aula, gente? Quando A é diferente de zero, B é diferente de zero, C é diferente de zero, ou seja, você tem os três termos, a equação é chamada completa. Quando ou o B ou o C ou ambos, ou os dois, são iguais a zero, eu tenho a equação chamada incompleta. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido a questão da equação completa, incompleta, dos coeficientes. E a gente se vê na próxima aula. Até mais. Até mais.